Santa Catarina que vai direto a informação do caso da mulher que foi assassinada pelo seu companheiro em São João Batista. O corpo dela foi levado, enterrado no Rio Grande do Sul. E depois o suspeito é o homem, né? Ele que tirou a vida dela e depois tirou a própria vida. E ela tinha quatro filhos de um outro relacionamento. Veja na reportagem o que o pai das crianças falou sobre o comportamento do padrasto com os filhos dele. Pode botar na cidade. Na noite de segunda-feira, a polícia militar foi chamada para atender um acidente na rodovia. Kleber Machado, de 30 anos, se jogou na frente de uma carreta. Quando a polícia foi até a casa dele avisar sobre a morte, encontraram Daiane, também sem vida, com sinais de estrangulamento. O corpo foi trazido para São Leopoldo. O casal que tinha um relacionamento de três anos morava em Santa Catarina por conta de uma oportunidade de trabalho. Segundo os investigadores, o crime teria sido motivado por ciúmes. Antes de se matar, Kleber deixou uma carta afirmando que Daiane estava o traindo. No documento, ele ainda pedia perdão para a família. Rita era a tia da vítima. Ela conta que não convivia muito com Kleber, mas que a família sabia que ele era ciumento. Mas ninguém imaginou que ele fosse capaz de matar a companheira. Tratava a Daiane muito bem, tiravam fotos maravilhosas, né? Então, assim, chegar a esse ponto, eu realmente nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Daiane era mãe de quatro crianças, de 4, 7, 9 e 12 anos. Três moravam com ela em Santa Catarina, a mais velha com o pai. Para o ex-marido da vítima, o atual companheiro dela sempre teve um perfil agressivo. Mas só depois que a tragédia aconteceu, ele descobriu que as crianças apanhavam do padrasto. Meu filho, que tem 9 anos, falou para mim que ele ficava a maioria do tempo com eles. E ele batia forte na cabeça deles, né? E até então, isso eu não estava sabendo.